Verso 46, texto que talvez você já tenha lido muitas vezes E graças a Deus, a palavra de Deus se renova a cada dia Vou ter uma mensagem nova para você aí nesse texto Marcos 10, verso 46 Depois foram para Jericó E saindo ele de Jericó com seus discípulos Uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu Estava sentado junto ao caminho mendigando E ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali Começou a aclamar e dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim Muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele clamava cada vez mais Filho de Davi, tem compaixão de mim E Jesus parando Jesus parando Disse aos seus discípulos que o chamassem E chamaram o cego Dizendo, tem bom ânimo, cara Levanta-te Que o mestre, que ele, que Deus te chama E ele então lançando de si a sua capa Levantou-se e foi ter com Jesus E Jesus falou a ele, dizendo Que queres que eu te faça E o cego lhe disse Mestre, que eu tenha vista Em algumas versões Que eu torne a ver E Jesus lhe disse Vai, a tua fé te salvou E logo viu E seguiu Jesus Pelo caminho Palavra do Senhor Amém? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos Como é a tua fronte? Eu não sei qual vai ser o resultado do jogo lá Mas aqui vai ser goleada do Espírito Santo É? Feche os teus olhos Paizinho, estamos aqui Concentrados No campo de batalha Existem muitos aqui Jogadores Que vestiram a camisa do seu Santo Espírito E estão aqui Batalhando pelas famílias Estão batalhando pelas vidas O nosso arco inimigo Não é um país desse mundo O nosso arco inimigo é Satanás E nessa noite Ele se levanta pra cair Ele vai ser envergonhado Nesta igreja Ele vai ser envergonhado Por todos aqueles que estão assistindo Esse vídeo pela internet Pai Em nome de Jesus Cristo Faz a obra Neste lugar Nós queremos goleada Do teu Espírito Pai Nós queremos goleada Do Senhor Queremos vibrar Queremos gritar Queremos exaltar O teu nome E dizer Santo Santo é o Senhor E toda a terra Está cheia Da tua glória Então Pai É assim que nós oramos Em nome de Jesus E só quem crê Diga amém Amém Glória a Deus A história A história deste homem Sofrido Ela é cheia De lições Para nós E eu já tive a oportunidade De ministrar Algumas mensagens Em cima deste texto Mas uma parte dele Quando eu comecei a ler Provocou em mim Uma sensação de vergonha Eu me senti até triste Comigo mesmo Porque este homem Ele tinha Uma dificuldade Uma deficiência Terrível Ele não enxergava E porque ele não enxergava Ele não tinha emprego Porque ele não enxergava Ele era tido Como pecador Foi afastado Da família Porque ele não enxergava E não tinha previdência Não tinha seguro Não tinha aluguéis Ele começou a passar necessidade E acabou se tornando Um mendigo Um pedinte E esse pedinte Preste atenção Diante de tantas Centenas de pessoas Que se acotovelavam Tentando chegar Até Jesus E eu quero crer Querido Que essa multidão Não ia atrás de Jesus Assim ó Jesus Jesus Olha pra mim Jesus Olha pra mim Jesus estou doente Jesus estou precisando de ajuda Jesus olha pra mim Não Como é que eles iam Atrás de Jesus? Como é que você iria Se estivesse desesperada E o mestre estivesse passando? Como é que você iria? Gritando Socorre-me Meu filho está endemoniado Socorre-me Tem alguém morrendo lá em casa Socorre-me Chorando Gritando Para 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 E de centenas de pessoas Talvez milhares Este homem Chamou a atenção do mestre De tantos que clamavam Jesus Ouviu ele Jesus está caminhando Na entrada de Jericó Uma multidão apertando E ele de repente Ele para Para O que que foi Jesus? Tem alguém me chamando Tem alguém te chamando? A multidão se espreme Clamando Pedindo Implorando E tu diz pra mim Tem alguém te chamando Tem alguém me chamando E está me chamando De forma diferente Está me chamando Com um clamor Diferenciado A voz É uma voz humana Mas eu vejo algo Diferente Nesse clamor Eu quero crer querido Que este homem De alguma forma Ele expressou Uma fé Extraordinária Ele não podia ver Ele não sabia De que lado Jesus estava vindo Mas ele clamou De uma forma Que encontrou O refúgio No coração do mestre E eu quero aprender Com esse homem Com esse homem sofrido O que aconteceu Eu comecei a imaginar Algumas coisas Todos que estavam ali Com algumas raras exceções Estavam vendo Jesus Mas não é o que você vê Que muda a sua história É o que você É o que você Por que não é o que você vê Que muda a sua história Porque segundo Hebreus capítulo 11 A fé É o firme Fundamento Das coisas que se esperam É a certeza das coisas que não Se não se Então diga A minha fé Não depende Dos meus olhos Entendeu isso? Aí Romanos Paulo diz Que a fé Vem pelo Então o que faz diferença Na nossa vida Não é o que a gente vê É o que a gente Ouve Você pode estar cego Querido Mas aquele que tem ouvidos Aqui nessa igreja Hoje vai ouvir O que o Espírito Tem a dizer Você pode estar cego De angústia De tristeza Cego de amor Cego de paixão Cego de fúria Cego de ira Cego de tristeza Mas os teus ouvidos Vão ouvir a voz do mestre E o que você vai ouvir Vai mudar a sua vida Não é O que eu vejo Aí eu falei É de Deus isso Aqui está um mistério Porque tinha um monte de gente vendo Não aconteceu Nada Mas aquele que não via Ouviu Escute Muitas vezes Deus Não permite Que a gente Veja O que a gente Quer Para que os nossos Ouvidos Fiquem mais Desaguçados Talvez você está orando Para Deus Pedindo um sinal Dizendo Deus me mostra E Deus está Do alto céu Dizendo Se eu mostrar Você não ouve Se eu te mostrar Você vai começar a ver E o olhar É muito mais Forte Do que a audição Então Deus Muitas vezes Nos cega Para que a gente Possa ouvi-lo Com mais qualidade Você está entendendo isso Querido Se você não está Vendo O que você deseja Na vida do seu marido Na vida do seu filho Lá na tua empresa Você não está vendo Pelo contrário Você só está vendo Uma nuvem negra Trevas Você está cego Para ver o que você quer Escute Que esse é o momento Propício Para você Ouvir A Deus Amém Você me entendeu Até aqui Diga amém Amém Então fala Para o teu vizinho E pare de tentar Enxergar Fala para ele Assim Ouça Fala para dois Ou três Pare de tentar Enxergar Ouça Amém Amém Então a primeira coisa E aí querido Preste atenção Eu disse que me envergonhei Com essa palavra Porque a primeira coisa Que eu anotei aqui É que o cego Diz a palavra Ouviu falar De Jesus O cego Ouviu Falar De Jesus O que que significa isso? Que a história do cego Começa a ser solucionada Resolvida O desfecho abençoado Acontece porque ele ouviu Falar De Jesus Aí o apóstolo Paulo Quando fala aos romanos No capítulo 10 Ele pergunta Como as pessoas Vão ouvir Falar De Jesus Se não há quem Pregue Sabe por que você Está aqui esta noite? Porque você De alguma forma Em algum momento Da sua incredulidade Do seu ateísmo Do seu ceticismo Do seu Da sua religiosidade Para a Grécia Você ouviu Falar De Jesus Alguém Falou De Jesus Para você Alguém Sussurrou Que Jesus Poderia Te atender Alguém Te disse Eu conheço Um homem Das mãos furadas Que pode Fazer a diferença Na sua vida Eu quero Te conclamar Nessa noite Querido A fazer A maior Revolução Que esse País Pode viver E não Depende De congresso A revolução Que esse País Precisa viver Depende Da sua boca Falando De Jesus Para quem Nunca ouviu Jesus Porque aquele Que ouve Falar De Jesus Ele está Próximo Do milagre Se ninguém Fala Como as pessoas Vão crer Como elas Vão ouvir Como elas Vão aceitar Entender E buscar A Deus E essa tarefa Os anjos Queriam fazer E vou te dizer O fariam Com muito Mais habilidade Do que nós Mas Jesus Mas Deus Diz Não A tarefa De pregar O evangelho É dos meus Filhos E você Tem se calado Mas pastor Isso é um Mendigo Pastor Isso é um Pederasta Pastor Isso é um Ateu Pastor Pastor Isso é um Pervertido Pastor Esse homem É mal Como eu vou Falar de Jesus Para ele Como? Falando Ele não vai Me ouvir Isso não é Problema Seu De alguma Forma Este cego Talvez Dias Antes Alguém Chegou Para dar Uma esmola Para ele E disse Cego Cego Tu tem Que mudar De vida Cego E aí E aí Ele disse Ô senhor Eu estou Aqui Como é que eu vou Mudar de vida Você tem emprego Para cego Não tem emprego Para cego Não Naquela época Não tinha Não E aí Talvez Essa pessoa Disse Rapaz Tem um Cara Parece Até Que ele Morava Aí Filho De José Com Maria E Tá Passando Por aí Tá Fazendo Milagre Que É Esse Cara Um Tal De Jesus Nunca Ouvi Falar É Mas Parece Que ele Toca E Cego Vê Parece Que ele Toca E Cocho Sai Vai andando E vira Jogador De futebol O que? Parece Que ele Toca E o demônio Sai Como é o nome Dele? Jesus Aquilo Ficou guardado No coração Do ceguinho De repente Alguém Diz Ele Tinha uma audição Muito boa Tá ali Na beira Do caminho E começa Gente Tem alguém Por aqui? Tem Quem Quem tá Aqui Fulano O que foi O filho de timeu? Tô ouvindo um barulho Ah rapaz Tá vindo uma multidão Puxa A vida é o que? É o pessoal Vendendo aqueles Negócios De pirâmide? Não 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 é Não Não é Não é É o outro Quem é? Não Não é Não Quem é? É a multidão Que tá vindo aí Não Não é Não 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 é Filho de faraó Não É Quem é? É o tal de Jesus Parece ele Jesus Eu já ouvi falar nesse cara Ele tá vindo aqui? Tá vindo Pelo jeito Vai passar aqui na beirada da estrada Querido, escuta A história deste homem Começa a mudar Quando ele ouve falar de Jesus Ele não se converteu Não se batizou Não dizimou Não foi na EDD Não leu a Bíblia Não chamou ninguém de irmão Não falou pai do senhor Fez nada Ele só ouviu falar que havia um homem que poderia salvá-lo da sua cegueira Meu irmão Escuta Não te cales No seu trabalho Como diz a palavra Insta Insiste A tempo E fora de Tempo O apóstolo Paulo não pedia uma oportunidade Quando ele tava preso Ele pregava pro preso Quando ele tava caminhando na carceragem Ele pregava pro carcereiro Ele ia, chegava perto do soldado Pregava pro soldado Ia na frente do rei Pregava pro rei Ele não perdia oportunidade, querido E foi um tempo de crescimento do evangelho Tremendo Foi um tempo em que foi plantadas muitas igrejas O apóstolo Paulo era um homem que falava de Jesus o tempo todo É claro que nem todos que ouviram Paulo se converteram Mas uma coisa é certa, querido Eu vejo tanta gente aí, ó Fazendo publicidade 0800 de porcaria na internet E não é capaz de pregar Jesus Manda lixo Manda lixo Porcaria Vídeo infame Chocarice Piadinha de mau gosto Obscenidade Palavrão Palavra chula E é um monte de crente Olha que legal Um milhão de acesso Que maravilha Um milhão de pessoas Vira o meu vídeo Talvez se essas Se esse um milhão de pessoas Tivesse ouvido simplesmente dizer pra ele Que existe um homem Que não olha os pecados Que não olha os defeitos Que não olha as limitações Olha o interior e ama incondicionalmente E alcançar muito mais corações Que estão doentes Esses dias agora sai uma matéria De que aumentou Escute Aumentou Em 30% nos últimos 20 anos A taxa de suicídio no Brasil Preste atenção E metade Desses casos São de pessoas Com menos de 30 anos de idade Sabe por que querido Porque padrões Estão sendo colocados De forma leviana E jovens Às vezes Sem um fundamento familiar Tentam se Se encaixar Nesses moldes De beleza Nesses moldes Sociais De grupos De tribos Sociais E acabam não conseguindo E eles se frustram Tanto que Perdem a vontade De viver Esses jovens Quero crer A maioria deles Nunca ouviu falar De que existe um homem Que quando ele passa Ele cura Ele cura Ele cura Angústia Ele cura A alma Ele cura O espírito Ele troca O coração Ele entra Na mente Ele deixa O espírito santo Dentro Parte meu Famoso cego Que viu Antes Ele ouviu Você me entende Diga amém Diga não importa O que eu vejo Importa O que eu ouço A segunda coisa Bartimeu Ele não Ouviu Os pessimistas Quando o pessoal Falou Qual é Jesus Ele começou a A gritar Sim ou não E o que Aí a Bíblia diz Que muitos Tentaram dissuadi-lo Impedi-lo Sim ou não Ele ouviu Ele não ouviu Quanto mais Eles tentavam Calá-lo Mais ele Eu vejo Querido Escuta isso É importante Que tem gente Que adora Profetada e revelagem Ele fica atrás Parece sabe o que Máquina fotográfica love Tem que revelar Para ganhar outra Você só ganha outra Se revelar Tem alguma revelação Para mim E aí é o seguinte Você prega a palavra De vida nesse público Mil pregações A pessoa encontra Uma dona chiquinha Do brejo Que diz para ela Eis que vejo Um câncer Na tua garganta A pessoa já cai dura No chão Sonhei com você Tinha uma cobra Querido Você Está na caravana Rumo a Jerusalém Celestial Tem um monte De lobo Uivando Querendo te amedrontar Mas se você Estiver junto A caravana Você vai chegar Do outro lado Mas para De ouvir O uivo Do lobo Para Cara querido Tem gente Que é caçador De desgraça Eu estou falando Isso irmão Ele sonha Durante 20 anos Com os anjos Do céu Aí um dia Ele sonha Com o cachorro Banguela Pronto Perturbado Vai para o inferno Querido Escuta Escuta isso Meu irmão Escuta isso A Bíblia diz Que aquele que sonha Conte o sonho Como um Sonho Mas pastor Tem sonho profético? Tem E tem um monte de gente Que conta o sonho profético Que não era para contar Daniel tomou José tomou bolada Nas costas Porque falou demais Fala para os irmãos dele Eu vou ser rei Os irmãos ficaram com raiva Sonhei de novo Você é rei Sonhei de novo Vou mandar Até no papai Na mamãe A Bíblia diz Que os irmãos dele Não conseguiam nem Ficar perto dele De ódio Sabe por que? O sonho era de Deus Mas por que Ficou com a boca calada? Para com esse negócio Irmão Você quer uma revelação Fresca de Deus? É Olha o manancial Aqui Mas não é para você Usar igual caixinha De promessa não Eu já usei muito Na minha casa Tinha Em cima da minha geladeira Eu ia sair de casa Ia lá e pegava Um negocinho daquele Senhor é meu pastor Nada me faltará Aleluia Ia trabalhar Encher a cara Fazia um monte de besteira Não A palavra de Deus Não foi feita Para ser consultada Como um oráculo Ok? Esse negócio de Faça tudo Conforme está escrito No livro dessa lei Aleluia Confirma Senhor Confirma Então Judas foi E se enforcou Revela isso para mim Sai dessa agora Espiritualiza isso Querido O salmista dizia o seguinte Que ele tinha prazer Na lei de Deus E nela Meditava De dia E de noite E porque ele meditava Na palavra Ele se via Como uma árvore Frondosa Plantada A beira do ribeiro Com folhas verdes Que não caíam E o fruto Vinha no tempo certo E tudo Que ele tocava Ele prosperava Quer prosperar Lêem a palavra Aleluia 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 irmão Meu Deus Meu Deus irmão Você já sabia que existe Evangelho das más Novas Só desgraça Só desgraça Só desgraça Tem gente que consegue Extrair de um texto Só desgraça Não importa o texto Que ele leia Meu Deus Para com isso Meu irmão Para com isso O cego Não deu ouvidos A religioso Não incomoda o mestre Não Está gritando demais Está falando muito estranho Muita coisa Eles poderiam ter falado Com o cego Mas ele Ignorou Pare de ouvir O que o diabo diz Fique com a palavra Que vem do alto Você entende Diga amém Então fala Não importa O que eu estou vendo Não importa O que eu estou ouvindo Fala para o teu vizinho Não ouça o diabo Nem os seus anjos A terceira coisa Que eu anotei Ele primeiro Ouviu falar De Jesus Depois ele não ouviu Os pessimistas Depois ele ouviu O recado De Jesus Que recado Era esse? Levanta Tem bom ânimo O mestre Quer falar Com você? Levanta Tem bom ânimo O mestre Quer falar Com você E aí o que ele fez? Vou orar Eu vou orar Irmão Vou orar Foi isso que ele fez? Disse assim Deixa para terça-feira Que segunda vai ser greve geral Foi isso que ele fez? Quando ele recebeu O recado do mestre O que ele fez? Ele demorou quanto Para chegar até perto de Jesus? Irmão Nem aquele Bolt Vem com o nome dele? Usain Bolt Foi mais rápido Do que ele Ele estava lá assim Imagina a cena Me ajuda Gente A esmola Jesus está passando Jesus Filho de Davi Jesus Filho de Davi Parte meu Oi Começa a te chamar Deixou a cava para trás Sim ou não? Uma palavra para você querido Para De procrastinar Para de enrolar Você está esperando o que? Para descer as águas Você está esperando o que? Para jejuar Para buscar a face de Deus Você está esperando o que? Para começar uma campanha de leitura da Bíblia Você está esperando o que? Para começar a orar Você está esperando o que? Para começar a ter intimidade com Deus Você está esperando que o diabo te chame Porque Deus tem chamado nesse púlpito a igreja A um relacionamento de intimidade com Ele Você vai esperar o que? Vai esperar acabar o curso? Vai esperar o emprego sair? Vai esperar o milagre acontecer? Tu vai esperar o que querido? O mestre está chamando a igreja Porque ele tem pressa na sua obra O mestre está chamando uma geração de homens e mulheres Que ele vai colocar como atalaias da sua palavra O mestre está chamando uma geração de adoradores Que ministram as quatro cantos da terra Mas tem um monte de gente que está esperando Ele ouviu o chamado No sentido literal Ouviu E obedeceu Ele foi Ele não titubeou Ele não perguntou Por que ele está me chamando? Talvez se eu estivesse ali Eu falaria isso Cego Mendigo Zerro ela Está me chamando Para quê? Irmão Terra de cego Quem tem um olho é o quê? Errei Tu está passando fome E está perguntando Por quê? Está no perrengue E está com o seu nariz empinado Meu irmão Deixa eu falar uma coisa para você O mestre te chama O mestre te chama Vai até ele Se aproxima dele A chegai-vos a mim Diz o Senhor E eu Me achegarei a vós Buscar-me-eis E me acharei Quando me buscar De todo o vosso Coração Serei achado de vós Diz o Senhor Querido Você vai lá e bate na porta Você vai lá e pede Você vai lá e clama Você vai lá e busca Porque aquele que procura Acha O que busca vai encontrar E quando bate A porta se abre Jesus tem chamado A igreja Jesus está chamando você Escute Muitos são chamados Tem cadeira vazia Perto de você Tem? Por que será? Será que a pessoa Não conseguiu chegar Porque o pneu furou? Será que ela teve dor de dente? Será que o filhinho Passou mal? Tudo isso pode acontecer Pode ou não pode? Mas eu vou dar um chute aqui 90% dessas cadeiras Estão na frente do jogo Sim ou não? Jesus tem pressa Querido Sabe quantas copas Eu já vi? Você divide 45 por 4 Tira 4 anos aí De que eu não tinha entendimento Então eu já vi Quantas copas Muitas copas Umas 10 No mínimo umas 10 Amém? Umas 10 copas Umas perdeu Umas ganhou Umas tinha um time muito bom Maravilhoso A seleção dos últimos anos Maravilhosa Mas não ganhou A outra tinha uma seleção ruim E ganhou Uma tinha um cara Que tinha um dentinho Igual da Mônica E ganhou Uma eu assisti Na casa dos meus pais A outra assisti Na casa da minha mulher A outra assisti Com os meus amigos A outra assisti Com os irmãos da igreja Dessas 10 copas Já aconteceu um monte de coisa Irmão Mas escute Nenhuma delas Acrescentou Um real no meu bolso Nenhuma Nenhuma delas Nem lavou meu carro Nunca Em toda a copa Pelo contrário Eu que gastei dinheiro Aí Jesus me chama Você acha que eu vou Pedir ele pra chamar Depois das nove Porque tem jogo? Você sabe quantas igrejas Eu vi na internet Trocando o horário do culto Pra assistir o jogo? Um monte? Extraordinariamente Neste domingo Nós faremos o culto Quatro horas da tarde Porque pode ter prorrogação Quando for Essa é a confederação Na copa do mundo Provavelmente a igreja Vai fechar um mês Se agora Na confederação Já não tem o culto Porque tem a decisão De um jogo De uma De um campeonato Que a maioria Que está aqui Não concorda Com os gastos Que foram feitos Da exigência da FIFA Sim ou não? Eu odeio Eu não admito isso Pastor O governo não poderia Ter gastado com o Maracanã Com o Maracanã Eu vou protestar Eu vou pra rua Eu vou pintar minha cara Eu vou cheirar gás lacrimogêneo Eu vou ficar doidão Vou botar a faixa de Rambo Na cabeça Máscara de gás Eu vou protestar Mas aí na final Mas é o Brasil Né gente É o Brasil Ai irmão Tu é muito cara de pau Tu faz isso O verdadeiro protesto Querido É você não patrocinando Essa jogada E o patrocínio Você dá Quando você está Na frente da televisão Assim Aí entre um jogo e outro Tem um monte de propaganda E vocês ficam assim Você quer protestar Vira as costas Cadê? Vai protestar Vai protestar Tá lá agora Vindo O meu protesto Querido É adorando o Senhor Você pode glorificar O nome dele Por isso querido Aqui A copa já está vencida Aleluia Diga pra quem está Do teu lado E você já venceu O jogo Hoje Aleluia Glória a Deus Presta atenção Então primeiro Ele ouviu falar De Jesus Depois ele não ouviu Os pessimistas Depois ele aceitou O recado de Deus Através do discípulo Não procrastinou Quarto Ele ouviu O que Jesus falou E aqui tem um outro detalhe É que tem muita gente Que quando encontra Jesus Não deixa Jesus falar É isso Irmão, você vai onde agora? Vou orar pra Deus Pra ter um encontro com Jesus Exatamente Dobre o joelho Senhor maravilhoso Aí Jesus Chamado Ele vem Jesus Maravilhoso Aí Jesus chega Oi querido Senhor Eu preciso disso Eu preciso daquilo Eu preciso daquilo Eu preciso daquilo Me dá Me dá Me dá Me dá Senhor Eu não admito Eu determino Eu mato Eu corto Eu sou o Jack Estrempado Eu gosto Não Ai Jesus Eu quero falar Meu filho Eu quero falar Meu filho Jesus Meu filho Meu filho Amém Jesus Vai embora Eu vou ver o jogo agora Ai irmão Eu vejo muito isso Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes querido É no silêncio Que você ouve Deus O profeta na caverna Achou que Deus Estava num furacão Ai ele falou É Deus Olha o vento Meu Deus É Deus É Deus Aquele furacão Que teve aqui um dia desse Não teve E o profeta É Deus É Deus Tem um monte de gente Achou que era Deus Achou que era o apocalipse Última trombeta Ai a Bíblia diz Que não era Deus Ai ele viu o fogo O fogo Meu Deus O fogo O vulcão É Deus É Deus Não era Deus Um barulho Não era Deus Quando houve silêncio Presta atenção Quando houve silêncio Deus se manifestou Através De um sício Tranquilo Uma brisa Meu irmão Quando você dobrar O teu joelho Amordaça a sua boca Por 15 minutos No mínimo Você imagina um homem Que está há muitos anos Cego Angustiado Mendigando Uma vida difícil Irmão Uma vida terrível E ele agora tem a oportunidade De estar diante De um curandeiro Porque talvez Na interpretação dele Ainda era essa Um homem Que fazia milagres Um homem poderoso Ele está diante Da lâmpada Do Aladim Se fosse no tempo De hoje E a vida diz Que quem fala Primeiro é Jesus Ele estava com pressa Sim ou não? Sim ou não? Ele largou a capa Correndo Sim ou não? Ele correu Enquanto Jesus Sim ou não? Mas quando ele chegou Perto de Jesus Ele se calou Porque quem falou Foi Jesus Meu irmão Para para ouvir um pouco Dá tempo Para Deus Tu dá duas horas e meia Para assistir um filme De Arnold Schwarzenegger Fica com o olho seco Tem que até pingar colírio Para fechar Nem vai fazer xixi Porque passa Coisa rápida Para poder ver tudo Duas horas e meia Ali vidrado Se alguém falar com você Você não ouve Mas na hora de orar Cinco minutos E você já está ouvindo O cachorro latindo O quarteirão do vizinho Há tempo para Deus Falar com você Pega a história Pega a história de Jesus Nos evangelhos E você vai ver Que muitas vezes Jesus Desaparecia Para o monte Para o meio do mato Para os cantos Para orar Ficava horas orando Nós queremos O poder que Jesus tinha E ele nos deu Esse poder Através do seu nome Mas para isso A gente tem que dar espaço Para Deus agir Na nossa vida Jesus por diversas vezes Disse Eu não faço a minha vontade Eu faço a vontade Daquele que me enviou Mas como é que ele sabia Que aquilo ia acontecer Falei com ele É gurinha mesmo Mas como é que tu sabia Que isso ia acontecer Jesus Eu estava falando com o pai Hoje de manhã Já esqueceu? Já esqueceu Ontem à tarde Que nós fomos para o monte Ficamos lá orando E os discípulos não entendiam Ele falava Vamos orar gente Vamos orar E os discípulos faziam o que? Dormiam Quando ele chegava lá Os discípulos estavam roncando Então escuta Deixa Deus falar com você Você quer ouvir Deus? Fecha a boca Para de falar um pouco Você é capaz de ficar em silêncio? Sozinho No quarto Meditando a Bíblia Ali em silêncio Falando Deus fala comigo Eu preciso de uma direção Eu preciso de uma resposta Porque não é o que você vê Que faz a diferença É o que você ouve E se você não conseguir ouvir Deus Querido Nada vai fazer diferença Você está me entendendo? Diga amém Então diga Não é o que eu vejo É o que eu ouço Que faz a diferença Fala para o teu vizinho Fica quieto Ouve Deus Agora sim Porque ele ouviu O que isso produziu na vida dele Preste atenção Pelo menos Cinco coisas eu notei Porque ele ouviu a Deus Não ouviu os pessimistas Foi rápido Foi obediente Porque ele passou por esta prova Ele viu E aqui eu vou usar Uma figura de linguagem Porque ele era cego Ele viu O que ninguém viu Porque os judeus Pensavam Que Jesus Era o filho de José e Maria Os seus discípulos Às vezes achavam Que ele era Elias Alguns achavam Que ele era o João Batista Ressurreto Alguns pensavam Que ele era o mestre Alguns pensavam Que ele era um curador Um curandeiro Alguns pensavam Que ele era O Moisés reencarnado Mas este moço É o primeiro A dizer Que Jesus Poderia ser mestre Curandeiro No sentido de quem curava Poderia ser o enviado de Moisés A prefiguração A sombra de Moisés Poderia ser o cordeiro Poderia ser tudo Mas ele fala Uma coisa Que ninguém tinha falado Ele fala Esse é Jesus O filho de Davi Mas pastor O que tem a ver Ele falar que ele era filho de Davi Quando se dizia Filho de Davi Estava dizendo O Meshia O Salvador Porque o povo de Israel Esperava o Messias E o Messias Viria da tribo De Judá De Davi A semente de Jessé A raiz de Davi Quando esse cego Diz Quem está vindo aí? Jesus Jesus Filho de Davi Os outros Não entendiam Quem era Jesus Mas ele entendia Ele não chamou Jesus O mestre Jesus O poderoso Jesus O descendente De Moisés O substituto De Elias Não Jesus Filho De Davi Sabe o que eu vejo Com isso querido? Deus Se revelou Para ele Quando Pedro É perguntado Nesta mesma conversa A respeito De quem as pessoas Diziam ser Jesus Pedro É o único Que diz Tu és o Cristo O Filho Do Deus Eu Quando Pedro Fala isso O que que Jesus Diz a respeito Dessa resposta? Não foi a carne Não foi o teu coração Não foi o entendimento De razão Que te deu a entender Que eu sou o Filho De Deus Foi o meu Espírito Que te revelou Então escuta Quando este cego Chama de Jesus De Filho De Davi Está chamando De Messias De Salvador Está colocando Jesus No lugar dele Porque o ministério De Jesus Ele se fundamenta Na salvação Eu vim Eu vim Para libertar os E apregoar O ano Aceitável Do Senhor Eu vim Para tirar Da cadeia Quem está preso Eu vim Libertar Meu povo Eu sou o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Então escuta Você quer ter uma revelação De Cristo Querido Ouça a Deus Ouça a Deus Ouça a Jesus Fala para quem está Do teu lado Você precisa ouvir Mais a Deus Porque ele deu ouvidos A palavra do mestre Ele teve coragem Para aclamar Publicamente Aos gritos Ele pediu Socorro Só pede ajuda Publicamente Quem acredita Que aquela pessoa Pode realmente salvá-la As pessoas Às vezes sofrem acidente Elas ficam assim Ai, está doendo Ai, está doendo Vamos levar para o hospital Quando chega no hospital Ela Uaaaa Estão morrendo Porque ela entende Que ali dentro Tem pessoas Habilitadas Para atendê-la Quando esse moço Gritou Filho de Davi Tem compaixão de mim Quando ele publicou Ele pediu ajuda Pública Ele pediu socorro Ele se expôs E tem um monte de gente Que tem vergonha De pedir ajuda Para Deus Você acredita nisso? Não, pastor Isso eu não posso pedir, não Eu não mereço Você não merece mesmo, não Isso eu tenho certeza Mas não é por merecimento É por graça Fala para o teu vizinho É por graça Fala para ele assim Pode pedir Você não merece, não Mas Jesus é bom Amém, queridos? Terceiro Porque ele ouviu A palavra do mestre Ele deixou para trás O seu hotel A sua capa era Seu quarto Sua cozinha Seu armário Onde ele guardava As panelas Os garfos Sua capa Era a sua cobertura Quando estava chovendo Quando estava sol Ele ficava debaixo da Capa Mas sobretudo A capa Era O seu uniforme O seu marketing O seu endomarketing O seu marketing Multinível De que ele era mendigo Sim Cadê? Cadê? Fulano Está lá a capa Estou vendo a capa de longe Esse aqui é quem? Esse aqui é fulano E aquele ali? Aquela capa ali A capa de mendigo A capa Para ele Era o seu uniforme De pedinte E você pode reparar Que se chegar uma pessoa Vestida como eu Assim Bater No vidro do seu carro Falar assim Não, esmolinha Você vai dar? Você vai dar? Mas aí chega um menininho Catarrendo Com a mão Com a unha toda preta Com o olho esbugalhado Para fora e amarelo Com farelo de biscoito Aqui no canto da boca Me dá um dinheiro, moço Aquele estereótipo Ele toca o teu coração E você, de forma equivocada Pega uma moeda E alimenta a mendicância Perto da sua casa Faça isso perto da sua casa Da minha, não Mas repara Como a imagem Ela nos traz uma mensagem E esse homem Tinha uma capa De mendigo Talvez o resto De uma capa romana Talvez o resto De um manto judaico Era algum lixo De roupa Que pra ele Simbolizava Tudo que ele tinha Você já viu O mendigo na rua Não anda com as panelas Amarradas aqui? Já viu? Um prestobarbo aqui Uma escova de dente Uma panela aqui Frigideira Outra uma panelinha De cozinhar Uma faca Por quê? Porque ele tem que andar Ele não tem um armário A casa dele Está com ele Então ele pendura as coisas Você já viu isso? Sim ou não? O mendigo Ele também era assim Ele sentava Na beirada do caminho Que era um caminho Onde passavam Muitos mercadores E ficava ali Com a mão dele estendida Com a panelinha na mão Talvez um chapéu Se ele tocasse um violão Ficaria ele tocando também Ele estava ali Com suas quinquilharias E tudo isso Ficava na capa Mas como ele tinha Ouvido o mestre Como o coração dele Já sabia dessa revelação Clara de que Jesus Era o Messias Ele largou a capa Está atrás Querido, escuta Presta atenção nisso Não dá para seguir Jesus Com a capa velha Não dá, querido Não dá Não dá, filho Não dá, poxa Você vem a Jesus Como você está, amém? Pode vir do jeito que tiver Pode estar cometendo Delito que for Se a polícia não te prendeu Você pode vir na igreja Eu estou falando sério Se você não tem Nenhum tipo de mandato De prisão Você pode vir Com o problema que for Agora escuta Não dá para você Continuar vivendo assim, cara Jesus Estou aqui Sou mendigo Cego Fedorendo Aí Jesus fala assim Está curado Ah, estou vendo Aleluia Agora eu vou poder pedir Muito mais Agora eu vou ver O que vão botar Na minha panelinha Quando o cara For botar uma moedinha Não tem maiorzinha não Estou vendo Graças a Deus Jesus me curou Da minha cegueira Agora eu sou Antes eu era um cego Mendigo Agora só mendigo Que enxerga Você sabe que tem um monte De mendigo Que enxerga na igreja Tem Supostamente salvo Mas continua Agindo como antes Com vícios De antes Comportamento com a esposa Com o marido Igual Irrita mais Que a mulher fala assim É isso? É isso aí Que você está aprendendo Lá na igreja? A mãe fala com o filho É assim Engraçado Lá na igreja Você é espiritual E aqui em casa Esse cachorro Esse porco Mal criado É mendigo Que enxerga Jesus fez o milagre Salvou Mas ele continua Mendigando Querido Enquanto você não Agora a capa era importante Para esse mendigo Sim ou não? Muito importante Sim ou não? Tem muita coisa Que é importante Para você Querido Mas você vai ter que Abrir mão Para seguir Jesus Não adianta Você tem que Abrir mão Para seguir Jesus Não dá Para seguir Jesus Com a capa Velha de mendigo Sabe? O cara se converte Continua assistindo As mesmas coisas Ele se converte Continua ouvindo Vendo As mesmas coisas Ele continua Tratando na empresa Dele Os funcionários Do mesmo jeito Tudo gato Um monte de gatinho Alguns são até leopardo De tanto tempo Estão lá Ele se converteu Mas na casa dele Não tem um net Não tem um gato net Ele se converteu Mas ele continua Fanfarrão Ele se converteu Jesus operou Milagre Mas ele continua Sendo o homem Da piada No trabalho Chama aquele cara Ele conta aquela Do papagaio Fantástica Aquela de papagaio Com Jesus É um papagaio Góspel Irmão Você precisa Largar a capa Pastor Mas essa capa Está comigo Há muitos anos Essa capa É quase parte De mim Largar a capa Eu não sei Que você precisa Largar Mas uma coisa é certa Com a capa Não dá pra seguir Jesus Com a capa Não dá Fala pra dois Ou três Com a capa Não dá Você vai Ficar mendigando Agora enxergando Amém Quarta coisa Porque ele Deu ouvidos A palavra Ele falou Francamente Com Jesus E aqui tem uma Coisa interessante Querido Diferente do Cego de João 9 Que a Bíblia Registra Que ele tinha Ele era cego De Nascença Filho de Timeu Ele um dia Enxergou Porque ele Quer tornar A ver E querido Um cego De nascença Já é uma coisa Ruim Agora uma pessoa Que enxergou Durante alguns anos Perder a sua visão É muito Pior E quando eu trago Isso pro contexto De hoje Querido Tem muita gente Aqui Que tá orando A Deus Pedindo a família De volta Porque já teve Uma família E pior Do que nunca Ter casado É ter casado E desfeito A sua família Pior do que Não ter filho É ter filho E vê-lo morrer Antes de você Pior do que Não se converter É ter se convertido E voltado Ao pecado Pior do que Não enxergar nunca É um dia Ter visto as cores Do arco-íris E agora não ver mais Tem muita gente Que tá chorando Com Deus Dizendo Deus devolve O meu trabalho Teve gente aqui Que já teve Uma empresa Próspera Só que aí Faliu Segou Aí tá diante De Jesus Agora E você tá fazendo Exatamente esse pedido Jesus Que eu torne Que eu volte Ao estado melhor Que eu estava antes Que eu volte Ao momento Da minha vida Em que eu tive Mais intimidade Contigo Que eu volte Ao momento Da minha vida Em que eu te servia Com mais alegria Que eu volte Ao momento Da minha vida Em que eu tinha Prazer em viver Que eu volte Ao momento Da minha vida Em que eu possa Ser um marido Melhor Uma esposa Melhor Um filho Melhor Tem muita gente Hoje aqui Que não tá sentado À beira do caminho E nem é cego Visualmente Mas tá vivendo Trevas dentro Do coração E tá orando A Deus Que eu torne A ver a luz Que eu torne A ter esperança Que eu torne A ter a alegria De viver Que eu torne A ser um servo Fiel Se você tá ouvindo Essa palavra Hoje querido Ela vai produzir Mudança No teu coração Porque o cego Foi diante de Deus E ele foi franco Eu quero tornar A ver Eu quero viver Um outro momento Na minha vida O que que você Precisa voltar A ver O que que você Precisa voltar A viver Qual é aquela saudade Que corrói O teu coração Eu quero te dizer Que Deus pode trazer De volta O que se perdeu O livro de Joel Diz no capítulo 2 Que o Senhor Restitui até anos Que foram perdidos Tudo que atrasa A ferrugem A loucura O gafanhoto A lagarta Comeram A palavra de Deus Diz que ele restitui Em dobro Deus pode chamar A existência O que já tá morto Há muito tempo Deus ressuscita Qualquer cadáver Pode estar podre Fedendo com pedra Na frente Deus chama a existência Deus torna Faz você tornar A ver o que você Não vê mais Deus torna A fazer sentir O que você não sente mais Deus faz você Querer o que você Já não quer mais Deus tem poder De mudança Você tá entendendo isso? Você só precisa Ser franco com Deus Fala pra dois ou três Seja franco com Deus Eu vou encerrar Voltando ao capítulo Verso 49 Diz assim na minha versão E Jesus Parando disse Que o chamassem Presta atenção nisso Olha o detalhe Da palavra Jesus Disse Aos seus discípulos Provavelmente Que o Chamassem Vai lá e chama o menino Mas na minha Bíblia Diz Que chamaram o cego Dizendo Tem Bom Olha Olha pra mim Por favor Se eu mando você Chamar uma pessoa Você chega lá E fala Rapaz Fulano tá te chamando Sim ou não? Agora quando o discípulo Ouve de Jesus Vai lá Chamar o moço Esses discípulos Já sabiam Quem era Jesus Então eu quero crer Querido Estou conjecturando Vai lá E chama o cego O coração Daquele discípulo Imaginou assim O milagre Vai acontecer Vai acontecer Um negócio Grande aqui E eu vou testemunhar O que Jesus? Vai lá e chama O ceguinho Chama o cego Chamar o cego Jesus Chamar o cego Quando Jesus Manda chamar Alguém que tá precisando É porque ele vai Atender Aí esse discípulo Chega lá E ele não fala assim É pavão Bora Vamos chamar Chega assim Rapaz Fica de pé Te anima Tua hora Chegou O seu momento Chegou Te anima Jubila Se alega Porque o mestre Tá te chamando O negócio Vai A chapa Vai esquentar Pro teu lado Rapaz Aí eu fiquei olhando aqui Esse discípulo Que foi chamar Certamente ainda Não tinha poder Pra curar Presta atenção nisso É importante Esse discípulo Que foi chamar Era um homem Como eu e você Que também Vacilava Que também Precisava dos seus milagres Esse cara Que foi chamar Esse cego Não era um super Homem Ele não era mais espiritual Do que os outros Ele era um homem comum Que conhecia Jesus Que vivia com Jesus Que via os sinais Que provou da misericórdia de Deus Então quando ele Ouve de Jesus Essa tarefa Essa missão De chamar o cego O coração Explode de alegria E ele não se limita A chamar o cara Ele pilha o cara Ele fala Vamos lá Cara Milagre O doido É agora Vamos lá Maluco Pula 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 Jesus Pula Jesus Quando ele chama O negócio é quente Vamos Vamos Aleluia Vamos Vamos Aí querido Eu me vi Exatamente Como esse homem Muitas vezes eu estou falando isso aqui Estou falando Vai Eu conheço Jesus Eu sei o que ele faz Vem Vem Jesus está chamando E eu fico aqui Ai Fico louco Porque eu sei que quando Jesus chama Você não volta do mesmo jeito Não volta irmão E às vezes eu me empolgo aqui Eu pulo de alegria Ai Vai Eu não posso fazer nada Vem por mim Vem pelos meus filhos Mas eu chamo você Quando Deus te chama Eu falo vem É quando Deus fala Me chama Eu falo sai daí Vem pra cá Quando Deus está falando Chama ele meu filho Eu não posso falar com ele não Porque eu sou espírito Mas estou ministrando ao seu coração Vai lá E chama o cego Chama a prostituta Chama o doente Chama o drogado Chama o enfermo Chama Eu não consigo Fazer isso Sem sentir a presença de Deus Pastor Pastor Só parece que vai pegar a pessoa A força É a minha vontade Vontade para o lado aqui Porque quando Jesus manda eu chamar Eu chamo Mas eu não falo só vem Eu falo vem 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 Estou te esperando Não vou desistir Não vou desistir Vem 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 Jesus está mandando te chamar hoje Vem 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 Jesus está chamando gente aqui Eu não posso ir aí onde você está Eu não posso ir aí e falar Vamos te baculejar O que eu queria Pegar você aqui Tipo caracoada meu irmão O fim dos tempos está chegando e tu está aí Saco bobão Jesus é a luz do mundo Vai iluminar você Vai mudar sua vida Vai mudar sua história Vai te levar para o céu Vai te colocar o Espírito Santo morando dentro de você Nessa carcaça velha e fedida Ele vai trocar Vai te dar um corpo novo glorificado Você vai subir na glória com Ele Meu Deus Muito mais do que enxergar Você vai ver Jesus Olha Escuta Escuta Muito mais do que curar tua cegueira Jesus quer trocar o teu coração Tem gente aqui que precisa disso Eu vou fazer o que? Se quiser aceitar Jesus Saia do seu lugar Não consigo Não consigo Não consigo Porque eu sei que quando você vem à frente Você não volta cego mais Não volta cego No dia que me chamaram eu fui Eu não larguei só a capa para trás não Larguei uma fralda descartável cheia Larguei Um puleiro bem sujo Larguei Larguei seringa Larguei cachimbo Larguei Copo Larguei muito mais do que isso Se você está com vergonha da sua capa Rapaz Eu não tinha uma capa Eu tinha um guarda-roupa Guarda-roupa de mendigo De pedinte De prostituto De ordinário Fui pelado E Jesus me vestiu com vestes nupciais Vamos ficar de pé Igreja orando comigo Quem Jesus está chamando essa noite? Igreja orando comigo Igreja orando comigo Quem Jesus está chamando hoje? É quem nunca orou Dizendo Senhor eu te aceito Como meu Salvador Como meu Senhor Quem Jesus está chamando hoje? É quem viu um dia Quem provou da luz Mas voltou para as trevas Está em trevas Está na esbórnia Voltou a não enxergar mais a luz E você está chorando Dizendo eu quero ver de novo Você está aí chorando Dizendo eu quero ver de novo Quero sentir de novo Eu quero sentir o poder Da salvação em mim Jesus está te chamando Você que quer voltar para Jesus Hoje Jesus está te chamando Querido E não espera eu ficar pedindo muito tempo Não, você já sabe o seu lugar E vem aqui na frente Que eu vou orar por você Se você está aí na galeria Você já desce logo E vem para frente Porque você não vai sair daqui cego hoje Não Você vai sair enxergando Vem Sai do seu lugar Meu filho Você sabe que Deus está falando com você Desde a hora que você entrou nessa igreja Você sabe que você estava hoje No lugar certo Na beira do caminho Mas o seu lugar Não é na beira do caminho O seu lugar é no caminho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem que vai vir Vem, vem, vem Vem, vem